Na benção do dia de hoje, no livro de Efésios, no capítulo 4, versos 30, diz assim o Senhor Não entristeças o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim como toda a malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta de sacrifício a Deus em aroma suave. É assim que Deus quer que estejamos diante dEle, vivendo uma vida de santidade. Você não passou por esse vídeo à toa, você não está recebendo essa palavra no dia de hoje à toa. É porque Deus sabe o quanto Ele quer que você venha para Ele, esteja nele, vivendo uma vida de santidade. Que o seu dia seja uma bênção, que o seu dia seja de muita graça e de muita paz. Receba essa bênção em nome de Jesus. Até a próxima transmissão. Tchau, tchau.